Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre a pneumonia do Lula, que adiou definitivamente a viagem pra China, tá? Veja, ontem a gente fez um vídeo falando que ele tinha adiado por um dia, ele iria hoje, mudou pra amanhã a viagem. Parece que agora ele fez exames lá no Sírio-Libanês e adiou definitivamente, diz que vai marcar uma nova data com o governo chinês. O restante da delegação inteira também desistiu de ir, tá? Porque poderia continuar o pessoal indo fazer a visita, né? O Haddad, o Ministério da Economia, a turma toda que ia poderia ter ido do mesmo jeito. Cancelaram a coisa toda. Tem algum problema no ar nessa história? Vamos tentar entender o que é isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Cearense Ancap, Peter Conserta Minha TV, Quero Ver Jornal Nacional e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, gente, isso é uma coisa séria. Isso aqui é um negócio meio inusitado, né? Alguma coisa está acontecendo de muito grave lá em Brasília para o Lula desistir dessa viagem assim, né? Olha só, opção, digamos, surface, né? Opção de superfície. Não, realmente o cara pegou a pneumonia. Pneumonia é uma doença transmissível, então é compreensível que isso ia deixar... Eu cheguei a mencionar isso no vídeo de ontem, né? Alguém fala para o Xi Jinping que ele pode pegar pneumonia se ele encontrar com o Lula, né? É uma doença transmissível, você pode passar para outras pessoas, né? Então, pode ser isso. Agora, a questão toda é, por que ontem eles falaram em adiar um dia só? Isso não faz sentido. Por que agora mudaram e não vai adiar definitivamente, né? Então, assim, mas pode ser isso. Pode ser realmente estar com pneumonia, é transmissível, então, realmente, não se recomenda que ele, no mínimo, deixar constrangido o pessoal lá na China, né? Imagina o Lula chegando lá na China e causando uma pandemia mundial de pneumonia. Olha que coisa, né? Um agente infeccioso mandado para a China, né? O pessoal lá não gosta muito dessas coisas, não. Pode ser isso. Explicação surface, explicação da superfície. É isso daí. O Lula está com pneumonia, né? Resolveu não ir, né? Ele foi hoje no... Nesse sábado agora, hoje, ele fez exames lá no sírio libanês, fez uma ressonância no quadril, coluna, lombar, raio-x. O que isso tem a ver com pneumonia? Não tem nada a ver com pneumonia isso. Mas, enfim, ele fez esses exames no sírio libanês, e daí o pessoal emitiu uma nota dizendo que ele teria adiado definitivamente. Aqui não está falando isso. Isso aqui está falando que depois dessa visita ele teria voltado para o Palácio da Alvorada e está descansando no Palácio da Alvorada. Mas tem gente dizendo que ele chegou lá no sírio libanês e ficou. Ele está lá no sírio libanês nesse momento internado. Então, assim, uma coisa que pode ser um pouco abaixo dessa superfície é que, na verdade, essa doença seja uma pneumonia um pouco mais séria do que aparenta. O Lula tem 77 anos de idade. Pneumonia para uma pessoa jovem é tranquilo, tira de letra. Tem uns remedinhos lá, toma uns remedinhos, passa e acabou. Para uma pessoa de 77 anos de idade, pode ser bem mais complicado. Pode ser um quadro mais sério isso daí. Lembrando que uma outra curiosidade dessa história, que o pessoal da ciência, muita ciência, ciência pra caralho, ministra da saúde, pandemínia pra caramba, falando que não, que o Lula tem um princípio de pneumonia já tratado. É um princípio de pneumonia. Isso aqui ela falou quando o adiamento tinha sido um dia só. Um princípio de pneumonia. E a coisa mais engraçada dessa história que ela falou aqui é que se você for lá no hospital sírio libanês e tem uma página sobre mitos sobre pneumonia, e diz aqui que algumas pessoas podem ter apenas princípio de pneumonia. Princípio de pneumonia não existe. A pneumonia acontece quando você tem vírus, bactérias ou fungos que chegam aos alvéolos pulmonares, né? Ou seja, é igual você tá ligeiramente grávida. Não existe isso. Ou você tá grávida ou não tá grávida. Ou você tem pneumonia ou não tem pneumonia. Não tem como você ter princípio de pneumonia. Não, se você tá com vírus, você tá com pneumonia, meu filho. Não tem outra coisa, né? Enfim. Então, uma coisa que fica meio estranho, esse pessoal não falando, pode ser que a doença do Lula seja uma coisa um pouco mais grave. Isso é uma explicação que eu adoraria. Já tô encomendando o pessoal lá da dança do caixão pra fazer aquela dança bacaninha. Já tamo todo mundo aqui torcendo pela pneumonia. Tomara, tomara. Já pensou que bem que essa pneumonia faria pro Brasil. É o que eu falo. Um dos grandes problemas do Brasil é que a gente tem médicos competentes demais aqui numa situação dessa, né? Podia deixar a pneumonia, pô. Tadinho. Afinal, bactéria também é vida. Enfim. E dizem que o Geraldo Alckmin já tá lá parado na frente do Sírio-Libanês, já só esperando a hora dele entrar nessa substituição, né? Beleza. De engraçado, divertido e coisa e tal, mas no final das contas a verdade é a seguinte. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que a situação política é que tá pegando. Vocês viram que a briga que... A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, né? A briga do Lira com o Renan Calheiros ou com o Pacheco, como você preferir. A briga em tese é com o Pacheco, mas quem tá coordenando o Pacheco é o Renan Calheiros, né? Então no final das contas é uma briga de Alagoas, né? Estamos vendo facções políticas de Alagoas brigando. E essa situação tá subindo um tom isso daí. O Lira falou que se o Lula não entrar do lado dele e não deixar claro que tá do lado dele lá no Congresso nessa coisa das MPs, que ele simplesmente vai botar as MPs pra votar sem quórum e não vai ter quórum pra votar MP e não vai votar nada. E as MPs vão caducar tudo. Ou seja, ele ameaçou simplesmente implodir o governo Lula, né? Porque, veja, uma das MPs, por exemplo, foi aquela que criou não sei quantos ministérios, 37 ministérios, inventou um monte de cargo pro PT colocar os amiguinhos dele e tudo lá. E se essa MP não for aprovada, em 180 dias, né? 90 mais 90 dias, se ela não for aprovada em 180 dias, ela perde a validade. Volta a ser os ministérios todos que o Bolsonaro tinha feito lá atrás, né? Então, isso é uma questão complicada, uma coisa sensível pro Lula, né? Então, uma outra explicação pra isso é justamente que o Lula precisa estar aqui neste momento porque virou uma ferida aberta no governo dele, uma briga aberta entre a Câmara e o Senado, embora, em tese, ele não tenha nada a ver com isso, porque é uma disputa entre a Câmara e o Senado sobre quem vota as MPs, a gente explicou isso no vídeo de ontem, eu não vou repetir tudo aqui, dá uma olhada no vídeo de ontem da briga entre o Renan Calheiros e o Lira, mas, embora seja uma briga interna dos dois ali, no final das contas, isso é patrocinado pelo Lula. Por quê? Porque o Lula foi o grande patrocinador do Pacheco e do Renan Calheiros, né? O Renan Calheiros tá na turma do Lula, então, é justamente por isso que o Renan Calheiros se sentiu capacitado de comprar essa briga, né? Se fosse em outra situação, ele não faria isso. E agora fica nessa situação. O Lula, ele pode brigar com o Pacheco e pode brigar com o Renan Calheiros. Por quê? Porque, embora eles sejam importantes, ninguém tá dizendo que não são importantes, no Senado, a situação é melhor pro Lula. Ele consegue contornar. Tem um monte de senador lá, governista, lá no Senado. Na Câmara, a situação é diferente. Na Câmara, é muito mais gente contra o governo. É muito pior a situação na Câmara. O único aliado que o Lula tem na Câmara, neste momento, é o Lira. E é aquele aliado, mais ou menos, aliado reticente. Então, o Lula não tem opção. Ele tá numa enrascada com isso daí. Pode ser que esse seja o problema. Ele não poderia se ausentar porque ele corre o risco de ir pra China, meu amigo, e o governo dele implodir enquanto ele tá lá no exterior. Pode ter sido isso que fez ele impedir a ida dele pra China. Já seria um motivo um pouco mais de subsurface aí, né? Tem gente dizendo que é um motivo ainda mais preocupante que é a questão da ligação do PT com o PCC. Que tá o pessoal vendo um monte de coisa que a juíza liberou as informações lá. O pessoal tá achando cada informação maluca. e essa altura do campeonato o Lula não sabe o que fazer pra esconder as ligações dele do PT com o PCC. Aí já é uma coisa meio de teoria da conspiração que a gente não sabe. É o que eu falei. Eu fiz o vídeo do Lula livre aí, coisa e tal. Mas assim, tem um monte de coincidências, um monte de coisas que ligam, né? Mas daí é saber se realmente tem uma ligação, se PT e PCC é a mesma coisa, é a mesma organização, só atuando em níveis diferentes, né? Aí é questão de conspiração mesmo. A gente não sabe, né? E aí, qual que você acha que é a explicação pro Lula? É a explicação da Surface mesmo? O Lula tá só... É... Gripou, né? Tá com gripe lá, não quer passar gripe pro Xi Jinping. Adiou a viagem, coisa e tal. Ou é uma das outras três opções? Doença muito mais grave? É... Briga Lira e Pacheco? Ou é a questão do PT e do PCC? Ou é alguma outra coisa? Diz aí pra gente nos comentários, vamos ver esse negócio aqui. É... Eu tenho que confessar, eu não acho que seja isso não, tá? Eu não acho que seja isso não, mas eu tô torcendo pelo pessoal do caixão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.